Olá, bom dia! Gado, curraleiro, franqueiro, caracu. Nas últimas décadas, essas raças que já foram importantes na lida com o campo praticamente desapareceram de algumas regiões do Cerrado. Mas agora, vem sendo resgatadas. O Jornal do Campo foi conhecer alguns criadores que têm investido neste resgate, criando estes animais que fizeram parte da história do Brasil. Muitos compõem juntas de carro de boi da Romaria de Trindade. Conhecer também os animais de chifres gigantes como o franqueiro e o longhorns. E tem mais neste primeiro Jornal do Campo de 2019. O quadro Imagens do Campo vem de Pium. Produção de hortaliças, peixes e ovos, para abastecer as escolas do município. Um balanço do agronegócio em 2019. A expectativa para 2019. A tradição da folia de reis. E olha só a receita de hoje. A receita da broa de pau a pique. Um alimento nutritivo e delicioso. E o Jornal do Campo começa hoje com uma avaliação do agronegócio no Tocantins em 2018. E a expectativa para 2019. O repórter Marcelo Pereira bateu um papo com o secretário de Agricultura, Tiago Dourado. Bom, e para a gente fazer esse balanço, saber como foi o desempenho do Estado do Tocantins na área de grãos, na área de corte e também na produção de leite, nós vamos aqui com o Tiago Dourado, ele que é técnico da Secretaria de Agricultura aqui do Tocantins. Tiago, bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela participação. Nós é que agradecemos. Tiago, já quero começar te perguntando como foi a produção de grãos, de milho, soja aqui no Estado do Tocantins. O Estado tem avançado muito na sua produção primária, na produção de grãos, com a abertura de áreas e com a consolidação de áreas que foram abertas, aumentando a produtividade. A gente tem 1 milhão, quase 1 milhão e 400 mil hectares de área plantada em grãos, sendo 1 milhão e 30 mil em soja, 200 e pouco em milho e quase 200 em arroz. E dessa produção, a gente de soja construiu quase 3 milhões de toneladas esse ano, uma produtividade média que supera 55 sacas por hectare. Isso é um feito muito importante, porque a partir do momento em que o Estado se consolida na sua produção primária, surge a oportunidade de verticalizar a cadeia, que é transformar a proteína vegetal em proteína animal. Esse ano a gente superou 1 bilhão de dólares dentro da balança comercial, a soja é o principal componente, aumentando em quase 150 milhões de dólares em relação ao ano passado, dentro da balança comercial. Assim como a carne bovina também, ela teve um acréscimo, um aumento em quase 20 milhões de dólares em relação ao ano passado na sua explotação. A pecuária, ela é um misto de cultura com atividade econômica e as pessoas consomem a carne bovina como a principal proteína animal dentro da sua refeição alimentar. E qual que é o grande gargalo disso? O Estado diagnosticou que quase a metade do rebanho que é abatido no Estado, ele é abatido de forma irregular. E aí a gente captou um recurso no Banco Mundial e está construindo 8 plantas frigoríficas em que a gente vai gerar uma PPP para que possa ser abatida essa carne, resolver um problema de sanidade e promover o desenvolvimento regional. São 8 plantas em todo o Estado que vão abater em torno de 400 cabeças por dia. Então elas vão gerar uma perspectiva e um potencial de crescimento muito forte dentro da pecuária. É muito importante destacar também uma cadeia que a gente fez, uma política pública muito acertada, que é a cadeia da piscicultura. A gente fez um trabalho junto com as empresas e conseguiu aprovar a criação da TILAP dentro dos reservatórios agro-hidrelétricos. E tanto a parte hidrelétrica quanto os reservatórios agrícolas em que antes não era permitida a criação de TILAP em tanque-rede e agora no Estado é permitido. Esse ano a gente, em 2019, deve fazer um trabalho muito intenso da piscicultura dentro do Estado, incluindo principalmente a TILAP, que é uma comodidade, assim como a soja, reconhecida em todo o mercado internacional, em que a gente vai começar a produzir de maneira intensa dentro dos reservatórios que o Estado tem. Tanto soja quanto milho, existem planos para 2019 para expandir mais a produção, para melhorar também? A gente já tem o acesso ao mercado internacional com a Ferrovia Norte-Sul potencializando uma logística diferenciada e muito competitiva para a cadeia produtiva de grãos, mas intensificando a verticalização, tanto com o bovino, quanto a parte avícola, quanto a piscicultura. Há uma necessidade que a gente precisa do milho, da soja, dos grãos para a produção da ração e esse mercado vai começar a existir de maneira intensa. A gente quer gerar um incentivo fiscal e todas as condições para que essas indústrias venham, se instalem e comecem a integralizar a cadeia produtiva dentro do Estado. E continue ligado no Jornal do Campo. Começo de ano tem folia de reis. Uma receita inspirada nessa festa. E daqui a pouco a receita da broa de pau a pique, um alimento nutritivo e delicioso. É no quadro Sabores do Campo. Continue ligado. Depois do intervalo a gente volta.